Gravando Marcos Nascimento O Marcos saiu O Marcos saiu na partida, hein? Oi Nascimento Nascimento O Marcos 201 Foi junto a Casa Unha Recanto da Zema, do Piauí, Marcos do Nascimento, ao vivo! O peixe é muito forte! Aplica aqui! O peixe é saudável! É absolutamente saudável! Vamo lá que bote, senão eu não quero! Eu vou chegar, chegar! Aplica aqui no Recanto, direto do bairro Piauí, ao vivo! Então, venho aqui! Eu vou chegar, prostateiro! Eu vou chegar, já fiz! Eu vou chegar aqui! Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. 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 Obrigado.